Conta lá Angélico, conta lá Ah, deixa-te lá, diz, conta lá Ok, então Atenção, tudo resume-se a atenção Mulher sem atenção, a flor sem água, pois então Tudo é perfeito, no início é certeiro Temos um mundo que é só nosso, tudo o resto é estrangeiro Eu bato a pala o amor verdadeiro Aquilo que vence intrigas e invejas do mundo inteiro Sou homem feito, assumo os meus defeitos Já fui muito o que vivi, mas não compara o quanto eu gosto de ti Let's go! Guess who's back! O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti Não imaginas Quem mais te dá na vida é a própria vida Podes ler, ouvir dizer, mas tem coisas que só ela ensina Já conquistei, já amei, já fui o rei Quando menos esperei, com a minha rainha me queimei Fiquei sem chão, levei um abanão Quem eu menos contava rachou Meu coração que não me matou Mais forte me tornou A lágrima crio e ao perdão disse não Segui em frente, encantei, conquistei Vivi histórias, mas nunca o coração entreguei Conheci-te sem querer, me apaixonei Fizeste desaparecer todos os fantasmas que criei O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti Não imaginas O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti Como imagina És a mais linda, a mais linda do mundo Deste-me todo o teu amor e amar-te volta, eu receei Fiz-me muito forte, em nós não acreditei Quiseste mais de mim, mais de mim, eu não dei Decidi não sonhar contigo e ao fazê-lo pensei que Te magoei, ninguém é perfeito, eu também já errei O quanto eu gosto de ti é inexplicável, só eu sei O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti Não imaginas O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti Não imaginas O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti Não imaginas o quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti Não imaginas O quanto eu gosto de ti